Tiveram vários memes de vocês Você sofreu muito assédio? Sim, honestamente Mas acho que não por a gente ser Bonito, lindo Acho que era por conta Da Fortaleza que virou a banda Então a gente não podia ir no shopping Era muito sinistro Eu lembro uma vez quebraram vidraça de shopping Que o Restart estava Enfim, fazendo um evento Quebraram vidraça de shopping Na verdade a menina foi correndo Sabe aqueles Vidro que tem no shopping que é tipo Uma propaganda ali Um relógio, uma parada A menina foi correndo, olhando pro lado, filmando a gente Ela deu de cara Ali num shopping na Paulista Eu não lembro se ela se machucou Efetivamente, mas eu lembro Do barulho de um vidro Enfim, como é que chama aqueles vidros? Vidro temperado Estilhaçando e você fica meio assustado Você fala, mano O que que tá acontecendo? E porta de hotel Eu lembro que era muito sinistro Teve já episódio Enfim Da menina não conseguir entrar E conseguir amaciar a galera Que tava na segurança do hotel Com uma irmã mais nova E aí quando a gente viu Tava de cueca Tipo, fumando um narguile Na sala do Isso foi lá no costão do Santinho Na sala do nosso flat Que a gente alugava Quando a gente ia tocar E a menina apareceu E eu de cueca E eu falei Que porra é essa? Tipo, uma criança De 5 anos de idade Ela, minha irmã Quer tirar foto com vocês E eu falei Mano, como você entrou aqui? Aí a irmã dela tinha dado o pezinho Na sacada Pra ela entrar no bagulho Aí eu falei Eita caralho É cara, tiveram várias situações assim E era meio A gente tinha que tomar cuidado Porque Enfim, nossos fãs adolescentes E a gente ali Não tinha essa imagem de vocês Não, e a gente atingindo a maioridade Como artista Você tem que ser responsável Só que você também quer viver algumas coisas Pra não deixar passar esse período da adolescência Não, total A gente se divertia Não vou falar que a gente não se divertiu Que a gente se divertia A gente gostava de ir pra festa No primeiro show que a gente fez Fora da cidade de São Paulo Eu conheci minha mulher também Então, falar que a gente não se divertia Que a gente não aproveitava Mas nós dois éramos menores de idade Pros pais que estiverem assistindo E aí, a gente se divertia Mas é uma parada que você tem que ter muito ali O limite, é uma linha muito tênue, né? Entre a particularidade ali O assédio Até as coisas que rolaram aí recentemente Dos Exposed aí Há um ano, dois anos atrás e tal A gente ficava com muito medo disso Porque quando a gente apareceu na TV A gente viu nosso público assim Rejuvenescer de uma maneira absurda Por conta do visual E isso eu acho que único e exclusivamente Por conta do visual Óbvio que a música também era uma música teenager Mas o lance do visual Fez crianças se apaixonarem pelo Restart Quererem as roupas do Restart Quererem usar o óculos branco Enfim, entendeu? E aí a gente viu a responsabilidade aumentar muito Porque a partir do momento Que crianças estão vindo no nosso show A gente deixa de ser só espelho A gente está sendo formador de opinião Sim Porque a criança está ali numa fase de aprender Tudo que ela absorve, ela aprende Ela leva como verdade Então você está formando caráter Eu mesmo gosto E tenho atitudes muito parecidas com Com ídolos Com pessoas que eu acompanhava Não que eu vá Quebrar Telefone Quebrar hotel Como o Axl Rose Por exemplo Não, mas é Enfim De temperamento De jeito de se vestir Do Blink Exato De comportamento E esse tipo de coisa Então a gente viu a responsabilidade crescer ali E foi uma parada Muito difícil para a gente saber lidar ainda No final da adolescência, sacou? Teve um lance que em um show Você tomou uma pedrada, não foi não? Você falou de vidro estilhaçado Na verdade eu tomei Esse show foi um dos maiores públicos do Restart A gente estava até desfalcado Porque o Pelu estava doente Então ele não podia ir A gente não podia desmarcar o show Fizemos um power trio E com o brother Tocando a guitarra mais para trás Mais do lado da bateria Só para fazer um peso E a gente estava Uma formação um pouco diferente no palco Então Onde que foi? A gente estava envezado Foi em Rio das Ostras E foi um dos melhores shows Assim da minha vida, velho Estava muito cheio Tinha mais de 50 mil pessoas Nossa A galera Nossa, eu tenho vídeo até hoje Guardado em backup E a galera gritando Cantando junto E quando você pedia para bater palma Você ouvia assim Era palma Vinha do começo até atrás Tipo um rock em Rio Era irado Rock em Rio são 100 mil Mas era um mini rock em Rio Ali para o restate Só para a gente Que o show era só nosso E aí na penúltima música Não sei, velho Eu até hoje acho que foi o namorado De alguma menina Que estava com ciúme E sacou E pegou uma pedra ali Porque era num Num field, né? Tipo um campão assim Onde tem eventos na cidade E tacou uma pedra Só que na hora eu não vi Se era uma pedra, tá ligado? Eu não consegui Ter esse discernimento Eu só sentia pancada na cabeça E eu coloquei a mão Assim, a galera Tacava muita coisa no palco Sacou? Muito presente Muito radinho Muito bichinho De plástico De muita coisa Falei, ah Tacaram algum bagulho Sei lá Desmontou Vem uma pilha Alguma coisa pegou em mim E aí quando eu botei a mão A dor foi vindo aos poucos Se tomou a porrada Ela vai vindo, vindo, vindo Vai ficando mais Agulhada assim Foi no meio da música? Foi no meio da música No meio da penúltima música Aí eu coloquei a mão Na hora que eu vi assim Já estava só o melaço E era muito sangue E como eu estava com o corpo quente A gente gostava de tomar também Tocando ali e tal O lance do álcool E a cabeça sangra muito, né? Sangra demais Cabeça sangra demais E o corte nem foi tão grande Eu acabei tomando quatro pontos Foi um corte assim Mas é Sangrou muito E aí as imagens Aquele dia na internet Tomaram a rede, né? Porque Muito fotógrafo Como era evento de prefeitura Todo mundo tirando foto Você saindo com a mão Assim na cabeça É, não E o sangue também, sacou? Então em questão de um minuto Não, um minuto não Vai, mas dez minutos As coisas já estavam na internet Então Minha mãe ficou sabendo Antes de eu chegar no hospital Aqui em São Paulo Então a minha família Ficou super preocupada Tal, não sei o que Mas eu acho que acabou sendo Até um episódio benéfico pra mim Porque muita gente Que acabava me achando Meio arrogante Por não gostar de falar muito Enfim Eu sempre gostei de falar bastante Mas não gostava de Me expor demais Sempre gostei de Enfim Deixar opiniões minhas Particulares, pessoais Fora do trabalho Fora do trabalho que eu tinha Com a banda E aí eu acabei falando um monte Sacou? Porque os meninos também Assustaram Então pararam A gente tocava a última música Linkada Então pararam ali A gente parou o samples Tal Já tava no final do show E aí acenderam O nosso iluminador Acendeu a luz na galera Pra não ver o que tava acontecendo No palco E aí eu falei Não, não Pode acender a luz aqui Não é porque um babaca Tá com uma pedra Que a galera vai ficar sem A última música do show Aí a galera começou a gritar E aí eu comecei a falar Um monte de coisa Que eu olho também Hoje em dia E não sei como Da onde eu tirei Tanta maturidade Principalmente depois De umas canjibrina na cabeça Tanta maturidade Pra falar daquela maneira Que hoje em dia Eu não teria essa maturidade Acho que eu xingaria E muito no Twitter Se fosse outro artista Mandaria tomar naquele lugar Enfim Mas aí eu falei Falei Pô, é Você tem o direito De não gostar Acho que Não lembro as palavras Que eu falei no palco Você tem o direito De não gostar Mas Seja Tem a hombridade Sacou? Chega aqui atrás do palco Fala porque você não gosta Ou enfim Critica de alguma maneira Construtiva Não venha Não venha com pedras na mão Exatamente E aí eu acabei Acabei saindo do palco Fui pro hospital E até a história engraçada Desse episódio É que eu cheguei no hospital E a menina olhou assim Eu de roupa colorida Meio sem camisa E tal Nossa Minha filha é super Sua fã Pegou o celular Assim Aí eu na maca Com a cabeça aberta Estourado Tem essa foto Vou procurar essa foto Mandar pra vocês Maravilha Eu, o médico E as enfermeiras E eu com a toalha preta Na cabeça Assim Aí eu Pô, dá pra costurar Minha cabeça aqui Só rapidinho Desculpa incomodar Depois ele tira a foto Sem querer atrapalhar Sua foto Mas tem como me atender Primeiro Mas foi um episódio Muito, assim Fervoroso Em todos os sentidos Porque A galera na internet Começa a criar Muita polêmica Em cima do Do acontecido Então o que chegava No ouvido da minha mãe É que eu tinha saído Desacordado Que eu tava Correndo risco de vida E a imprensa Aqui também Vai aumentando as coisas Pra vender mais notícia Então a coisa virou Assim uma bola de neve Até o momento Que eu cheguei no hotel E pude Na época não existia Instagram Eu acho Mas pude no Twitter Gravar um vídeo Falando que eu tava Que eu tava bem Que eu já tinha sido Medicado Que eu já tinha feito Né O que eu precisava fazer O curativo E tal Mas foi um episódio Bacana E traumático Ao mesmo tempo Sim É, assim É óbvio que O alívio De ter sido pouca coisa Não tira o peso De que o gesto Poderia ter te causado Um dano Você poderia ter De acertar teu olho Não façam isso Não, é muito absurdo Como a Cris falou Não vão Se vocês não gostam Do artista É só não ir É só não ir Sabe Não consome É a pior coisa Que você pode fazer Pra um artista É não consumir O que ele faz Você já tá Causando muito dano Você não precisa Ir lá pessoalmente Pra isso Tocar uma pedra Na cabeça dos outros Porque aí Vai além Da profissão Vai além de não gostar Da tua música Né Aí é o caráter Da pessoa Porque não gostar Respeito É, cara Não gostar da tua música Tudo bem Vai curtir outra coisa Tem gente que gosta De outro estilo mesmo E tá tudo certo Mas você agredir fisicamente Eu lembro que Acho que tem dois anos O lance lá Da Simone e da Simaria Lembra? O cara subiu no palco E voou pra cima dela Acho que foi da Simone E aí Cara A Simaria Parecia um bicho Assim Eu não lembro qual foi Mexeu com quem a gente gosta Mexeu com quem a gente gosta Eu não lembro qual foi E não é porque eu não sei Quem é homem e quem é outra Não É porque eu realmente Não lembro se foi em uma Ou se foi na outra Mas aí eu sei que a irmã Ela caiu, né? Ela caiu E aí a irmã Nossa senhora Foi pra cima do cara Começou a dar uns murros no cara Aí ela falou Daí depois ela se recompôs Falou Gente, me desculpa Mas assim A hora que eu vi um cara Vindo pra cima da minha irmã Eu não quero nem saber Se eu tô no palco Se eu tô Não Seja em qualquer lugar, né, velho? Você vai defender o seu, né? É isso Quem é seu ali E aí ela falou É o instinto, né? A gente sempre tenta atender todo mundo Tenta tirar foto Sabe? Não faz isso Traz um cartaz A gente vai ler o seu cartaz Aqui no meio do show Se for o caso Manda alguém na produção Se for, né? Mas não façam isso, cara Pode ser Porque de repente a gente se machuca E não pode mais fazer show Prejudica nosso trabalho Ela falou Exatamente É, mas é bem isso, galera E enfim A gente sabia muito lidar Com esse tipo de situação Fora esse episódio Que foi claramente uma violência Teve algum assédio Do bem Que acabou sendo excessivo Porque já vi a gente aqui Que contou Do bem, diversos Eu tinha uma menina Eu não sei se ela vai ficar chateada De eu falar o nome dela Mas acho que não É Amanda Amanda Eu adoro Amanda Eu sempre encontrei ela várias vezes Ela é de Santos E até depois no final Eu vou contar a história Enfim A gente vai pontuando Ela ficava tão emocionada Quando ela entrava no camarim do restaurante Porque a gente atendia Muitos e muitos fãs Aquele mito Que acabou sendo disseminado De que a gente só atendia Fãs que compravam pulseira Que entravam no camarim pagando Meet and greet, né É Existia Obviamente que existia o meet and greet Você acompanhava a nossa passagem de som Ganhava um kit exclusivo Tinha direito a entrar no camarim também Antes que outras pessoas Mas a gente sempre atendeu diversos fãs E aí a gente Num show em Santos Acho que no Capital Disco Que era um show sempre bombado Ela sempre ia E aí ela ficava tão emocionada Em me ver assim Que ela E pegava meu cabelo Puxava meu cabelo Felícia Felícia Lembra da Felícia? E dava tapa na minha cara Eu vou te pegar Eu vou te abraçar Eu vou te dar muito carinho Era tipo isso Dava uns tapa na minha cara Eu não acredito que você existe E eu é nóis E aí os seguranças ficavam meio Caralho, mano Ele no colo dela Pegava a menina assim Eu falava Não, calma, mano Fica calmo E tal E o pai dela Vinha falar comigo Falava Não, mano Adora A gente adora isso Qualquer demonstração de carinho Enfim De conexão com o nosso trabalho A gente gosta Sejam as mais diversas possíveis E aí depois Acho que com o passar do tempo Ela ia entrando assim Comedida Oi Hoje Eu tô mais calma E aí Ela dava beijo Um abraço Tirava uma foto E tchau Toda assim Aí saia do camarim Ela devia falar com as meninas Caralho Eu consegui, porra Aí batia nas amigas Eu consegui Mas era engraçado Um beijo pra Amanda Adoro ela Ela sempre colou em Santos Ela sempre foi uma pessoa Muito carinhosa Comigo em específico Até depois aí Que acabou a banda Que eu ia pra qualquer boteco Que os caras abrissem a porta Pra tocar Pra me apresentar Ela tava lá Era fã mesmo É, eu gosto muito Gosto muito dessas pessoas Assim, que não medem esforço Só querem De alguma maneira Compartilhar Ah, pô Na hora que tava bom Tá bom Agora que não tá tão bom Mas tá bom também Tô contigo Sacou? Então Eu acho isso muito válido E a gente tem que realmente Enaltecer É muito legal ser fã Eu sou fã de tanta gente Eu vou em tantos shows E choro Eu encontro tanta gente E fico paralisado Quem foi amor Que eu não conseguia falar também Ah, teve uma vez Que eu encontrei o Djavan Nossa É de cair pra trás Eu fui no show do Djavan Eu entrei no camarim dele Tava eu um brother Você não tava Tava eu e o Caio Em Minas E eu fui tocar em Minas E o Djavan ia tocar no mesmo dia O segurança do Djavan O cara tinha trabalhado comigo Eu falei É, eu vou Ele me deu a mesa Aqui assim Eu aqui e o Djavan Ali na câmera E eu Aí já pedi um balde de cerveja Falei, mano Fica doidão aqui Acompanhando esse momento Aí fiquei tomando E emocionado Cantando todas as músicas Depois ele veio na mesa E não o Djavan O segurança Vamos lá no camarim Tirar foto com ele Mano, eu travei Tremeu na barra Travei Aí eu fui E na hora que eu entrei Ele, oi, tudo bem Eu, oi Eu sou muito seu fã Nem falei nada Tipo que eu tinha uma banda E nem falei Absolutamente nada Não que ele vá conhecer também Acho que o universo dele É completamente diferente Do universo das pessoas Que acompanhavam o meu trabalho Ele pode não consumir Mas conhecer Ele conhece Quem sabe Seria uma honra pra mim Mas eu não consegui nem falar isso Entendeu? Outra pessoa também Foi o Travis O Batera do Blink Sei Quando eu encontrei o Travis A gente tava pra receber Um prêmio em Los Angeles O Kids Choice Awards Que é tipo Meus prêmios Nick Da gringa Sim Vocês estavam concorrendo Vocês ganharam A gente ganhou Como melhor banda da América Latina E tal Tudo E aí a gente foi Representando o Brasil E tal E aí tipo Mano Eu ali Moscando no refeitório Uma galera passando Nossa que da hora Dançando Aí Justin Bieber Recusou uma foto com a gente Nossa Mocuzão Aí do nada Tipo O Thomas me cutuca Mano O Travis Tá ali Falei Cala a boca Você é vesgo Você nem tá vendo Os bagulhos direito Aí eu fui ver Ele tava no refeitório Pegando um hambúrguer Pro filho dele Que hoje em dia é um Um mini trap star Acho que é Landon o nome dele Moleque pequenininho De moicano Aí eu olhei era o Travis Camisa da Famous Eu falei Mano A gente precisa falar com ele E tem uma foto desse dia Aí eu enrolei no inglês Assim Mano Obrigado por ter influenciado A gente Que legal mano Vocês tem um CD Aí eu Ai gente não tem o disco Como a gente é burro Aí a gente tirou uma foto com ele Ele foi super legal Ainda abraçou a gente na foto Esse foi o momento Acho que mais Emocionante da minha vida Como fã Eu tenho encontrado Um cara mesmo Que fez a minha cabeça Que mudou a minha cabeça Que mudou a minha cabeça